Esse vereador Zão Fique, eu quero considerar o vereador. A gente vai dar atenção em mim a cada um de vocês. Peçam os vizinhos, peçam os amigos, os familiares. E vamos dar uma oportunidade a ele que merece. É um batalhador, é um cara esforçado, um excelente filho, um excelente profissional. Todo mundo reconhece ele. Então isso é um trabalho muito bonito, ele merece essa chance. Vamos nos ouvir, vamos dar essa oportunidade ao Jota Costa. Que vocês não vão se arrepender. Quem vai ganhar com isso é a Itaitim, é o povo de Itaitim que vai ganhar com isso. E o 22, que é o Marquinho e o Paulo César Feitosa. E eu tenho certeza absoluta em Deus, primeiramente. E no povo de Itaitim, que essa eleição é nossa. Muito obrigada pela oportunidade.